Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui hoje com mais um vídeo e a dica de hoje é essa aqui Olha só, vocês têm me pedido aí como tirar esses mofos dos panos de prato, as toalhas de mesa, as toalhas de banho roupas em geral e eu tenho esse daqui que tá terrível gente, muito difícil mesmo mas eu vou fazer a misturinha aí para nós poder tirar e vamos ver aí se eu consigo tirar tudo isso daqui eu sei que esta receitinha que eu tenho é muito boa, então vem comigo se você não é inscrito aí no canal já se inscreva, deixa aí o seu like para a gente isso vai fazer a maior diferença para mim, tá bom gente? E vamos lá! Primeiro passo, reserve uma vasilha e aqui eu tenho três colheres de açúcar, tá gente? Eu vou colocar aqui em torno de 200 ml de água só para que? Para que eu possa desmanchar esse açúcar é necessário que você mexa bem, porque o açúcar tem que estar todo desmanchado e aqui dentro já, junto com o açúcar, eu já vou colocar uma colher, em torno de uma colher das de sopa de amônia, tá gente? Amônia, cuidado com a amônia, tem um cheiro muito forte você quer aquela de farmácia, mas você pode usar aquela outra também de mercado use máscara, tá gente? Mexa bem até se desenvolver para o completo agora aqui dentro, junto com esse açúcar e a amônia, nós iremos colocar aqui 100 ml de água sanitária procure uma água sanitária de boa qualidade, tá? Ela vai ferver por causa da amônia, tá gente? use sempre máscara quando for fazer essas misturinhas porque esses produtos sempre é bem forte olha, quando ela estiver totalmente desmanchada, ela fica totalmente transparente, ó agora, você vai colocar aqui esse pano olha gente, a situação que tá vou colocar aqui dentro dessa vasilha 1 litro de água quente, tá? é necessário que a água esteja quente e vamos colocar aqui e vamos colocar aqui a misturinha da água sanitária a amônia e o açúcar misture bem e agora vamos colocar aqui olha só como que tá forte, gente e vamos deixar agir vou deixar aqui agindo e depois volto mostrar pra vocês essa misturinha, gente se vocês for fazer em roupas coloridas você tem que ter aquela aquele tira manchas sem cloro que não mancha, tá? esse daqui é pra roupas brancas é um alvejante pra roupas brancas olha pra vocês verem como que já vai diminuindo, ó menos de 5 minutinhos já vai tirando quase tudo vou deixar aqui em questão de 1 hora e depois eu volto mostrar pra vocês gente, aqui está, ó já esfreguei mostrando pra vocês que saiu por completo não ficou nenhuma manchinha, tá, gente? olha só como limpou então essa é uma dica que realmente funciona dá muito certo eu espero realmente que vocês façam aí e tenha o mesmo resultado que eu tive aqui passa do mesmo jeito, tá bom? que vai dar super certo se você gostou desta dica deixa aí o seu like para mim, tá bom? se inscreva no canal aqui tem dicas todos os dias pra vocês seja aí de limpeza culinária artesanato ou produtos de limpeza, né? todo dia nós temos vídeos novos pra vocês um grande abraço pra você que está aí sempre acompanhando os meus vídeos comentando, curtindo compartilhando obrigada, gente vocês realmente fazem a diferença aqui no meu canal e pra você que está chegando aí que Deus te abençoe grandemente seja muito bem-vindo tá bom? um abraço a todos e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então um abraço a todos um abraço a todos